Três, sete beras Três, sete beras Três, sete beras O que é isso aí? Não. 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 Não pode aparecer. Não. Não. não é irmão. Não é mesmo? Isso. Isso daqui é dimensão? Cheifou? Diz que vocês te apresentarem, o que é acontecendo? Por que eles lhes perguntarem, o que é que ele estava volto? Isso! Estar tudo, por que eu quero fazer isso? Estar atitude com eles falaram e a pessoa que eu tenho que ser. Agora, há 2000 anos não foi na hora porque ele já estava 14 anos na hora de pessoa. Morladeiz foi! Eu me lembro que uma é uma coisa primária que eu acho que tem um aparelho. Reste leste em toda a minha vida. Que ele foi a lana que diz-a, e outro fala que ele não se tornou. Ela era finalizada. A primeira peça do Senhor. Este amor fazia que um vencer. Quando era um homem que eu não falo de um homem que ele falava que o homem era o homem que ele falava sobre o homem que ele falava de um homem em um homem para ele. Então ele falava de 40 setores. E depois ele falava de 40 setores. Então ele falou que os senhores não pedi mais dois t'abrir e2 metachas. Em meu filho falava sobre isso. E como que fazem 40 setores de tornar a fulsa para fazer? O homem que saiba de um homem que adobado, ele trouxe um homem que o homem quer dizer que ele houve um desempenho de um homem que todos te disseram. Amém. 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 Amém.